A gente tem várias concessionárias, tem patrulha diferente de atendimento, tem patrulha diferente de prato de atendimento, acho que a gente precisa principalizarmos por aquele que teve a melhor performance. Tem me incomodado bastante, sexta-feira, um milho de pacientes com pessoas na cidade, sem energia, e hoje, na segunda-feira, temos sempre que ter esse número. Talvez isso trouxe a região toda da RIME, mas ainda a gente sempre tem esse número aqui na capital. E eu conversava com os diretores, muito aviciosos, muito simpáticos, com relação ao esforço, com relação a esse atendimento, mas aí é hora que eu vejo as outras concessionárias. Mas falaram que na sexta-feira, concluído 70% e no sábado 40%, aí a minha avaliação passou a rodar. A gente precisa melhorar, e muito, e muito. Está aqui o presidente da CPEA, está aqui também o presidente da CPEI, 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 da CPEI. Eu acho que a gente pode perceber que ele tem alguma coisa errada nesse processo todo, com os nossos prefeitos aqui, nesse processo todo, mas de certa forma eu acho que o governador, o prefeito, o presidente da CPEI, 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 duro.